Ivete, bom dia. Tudo bom? Senhor Cedrito, isso ocorre de mim. Quem ocorre de mim, não. Isso ocorre de mim. Não? Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas para sinhar e vete umas salvas de palmas. Tenha tudo de bom que a vida contém. Tenha muita saúde e os amigos também. Parabéns. Parabéns. Felicidades. Tudo de bom e de milhão na data querida. Que vida proporcionou suas coisas sabes, maravilhosas. Que Deus abençoou e abençoa a sua família e a sua casa. Mas a nevete, em dado esse pequeno mimo ali, onde que o marido também trouxe lá. Para trazer o... Agora, incrível, Flávio, se você vê quem que manda, para trazer esse pequeno mimo. Quer ter noção? É de um alguém que sinceramente gosta tchau, matchau de senhora. Também, dado esse pequeno buquê para a senhora. Bom, então tenho uma pista. Que é o alguém que está sendo a Cabo Verde. Você vai falar em quem? Ok, chame-lhe. Em cozinha. Bom, eu estou conseguindo ver. É fácil. Em cresceu, Flávio, uma boa pessoa especial para mim. E um ser humano mais incrível que John Conch. E que tem um coração enorme. Em cresceu, Flávio, obrigado a tudo e por todo momento que vou esquecer de Bruno. Me é grata a tudo e que Deus proporciona tchau coisas maravilhosas na boa família, para a morte que merece. Beijos. I love you, Ivete. É quem? Ivete. Não. Não, 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 não. Agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Parabéns e toda felicidade, senhor. Obrigado.